Olá pessoal, aqui é o Renato do Autopast e hoje estamos na Napas para celebrar a inauguração da Napas, da oficina aqui em São Bernardo do Campo, e a parceria com a Autoplast. A Autoplast fornece os produtos de limpeza química para os motores e o teu tratamento de motor com teflon, o LL50. Venha para a Napas! Música